Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Não sei que hora vocês vão ver esse vídeo Mas bom dia pra quem é de dia, boa tarde pra quem é de tarde, boa noite pra quem é de noite Esse vídeo hoje, gente, é especialmente pra Dona Maria Isso, Dona Maria, é pra você mesma, isso Vou me preparar aqui pra dizer as verdades pra vocês, viu? Que eu sei que você assiste os nossos vídeos É, sei que você assiste E sei que suas seguidoras também assistem Seguidoras não, escritas, né? Porque quem tem seguidor só é Jesus Cristo Tá bom? É, gente, é... Esse vídeo não vai servir só pra ela, vai servir pra você também que tá na mesma situação dela É, gente, até quando aquela mulher vai aguentar o que ela tá passando com aquele cara? Por quê? Ele não quer se tratar Ele não quer... Ele não quer trabalhar Porque dependendo de químico Tem... Dependendo do caso O médico deixa trabalhar Mas se for um caso mais grave O médico não manda trabalhar, tá bom? E tem uns que até o médico deixa trabalhar O psicólogo, o psiquiatra Deixa trabalhar Mas só porque na hora de receber o dinheiro tem que ter uma pessoa pra pegar o dinheiro Porque muitas vezes eles não podem pegar o dinheiro A maioria das vezes E tem gente que fala Ai, dependência química não tem cura Não, não tem E tem outras pessoas que falam Ai, eu tô curado Tô curada, tô curado de dependência química Não, não, não tá curado Dependência química é um estágio É uma doença que você vai levar pra sua vida toda, tá bom? Deus, Deus pode curar sim Deus pode te dar o livramento Com certeza não restam dúvidas Mas pra você falar que Deus te curou Você tem que ser uma pessoa merecedora disso, tá bom? Porque Deus tudo pode Se você tiver fé em Deus, você consegue tudo Mas a partir do momento que a pessoa não quer o tratamento A partir do momento que a pessoa leva o doente no cápsio Porque é doente, é uma doença Leva o doente no cápsio E o doente fica tomando o remédio Não vai servir, gente, se o doente não querer Porque o remédio só vai servir na hora que ele não estiver na fissura, tá? Quando ele estiver na fissura Ele pode tomar o sossega leão mais forte que tem no mundo Que não vai servir E a dona Maria, gente Medica ele em casa Fica tomando remédio em casa Aí quando dá a fissura, acontece o que vocês já sabem, né? Gente, ela deveria pelo menos ter um pouco de amor próprio por ela Se ela não se ama, como é que ela vai amar outra pessoa? Aquilo, gente, entre os dois não é amor Aquilo é obsessão Ela é mais dependente dele do que ele é dependente da substância, do perfume Vocês estão entendendo? Os dois precisam de tratamento Nem que... Naquele tempo ela queria internar ele, mas só porque ele não quis ir Gente, nem que ele quisesse Ela não teria aguentado ficar aqui fora, longe dele Porque ela é dependente dele Entendeu? Emocionalmente ela é dependente dele Mas não é amor, gente É dependência Tá bom? E ele, vocês sabem, né? Por que que ele quer ela Não precisa nem eu vir Eu vim abrir o vídeo pra dizer pra vocês E eu vim dizer aqui, dona Maria Pra você, que você deveria ter juízo Você deveria ter amor próprio Você não tinha... Você... Você sabia... Não tinha necessidade de você estar passando por isso Porque você sabia quem era ele Você sabia os antecedentes que ele tinha Você sempre soube dos vícios dele Porque você sempre conheceu a família dele Você não foi enganada Ai, foi enganada? Não, não foi Você foi sabendo Viu? Você foi sabendo de tudo Mas aí, agora é o preço que você tá pagando De tá com cara novinho, né? Novinho, entre aspas Novinho Mas que não trabalha Não quer nada com nada Só te fazendo sofrer E você aí, né? Dando uma de plena De empoderada Mas só que não Você tá sofrendo pra caramba Eu não... Olha, eu tô fazendo esse vídeo aqui É pra te ajudar Não é pra rir da tua cara Pra abrir os teus olhos Você quer passar A imagem que tá bem Que tá feliz Que é teu marido abençoado, né? Como você diz Que ele é abençoado Mas só que não é Você quer passar essa imagem Pras pessoas Mas só porque a ficha Tá caindo Entende? Você faz os teus vídeos Todo mundo tá sabendo O que que tá acontecendo Com você Por quê? Porque os olhos É o espelho da alma Tá bom? Você quer conhecer uma pessoa Olha nos olhos dela Vê 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 se os olhos dela brilham Os olhos da mulher, gente Parece que toda hora Tá chorando Isso é triste, gente Viver numa vida dessa Uma mulher de idade Já é avó De ter juízo Eu não sou contra, gente A pessoa arranjar um companheiro Mas arranjasse um homem Nem que fosse um homem mais novo Mas que fosse um homem Que tivesse vergonha na cara Que tivesse dignidade Nem que fosse um servente Mas que fosse um cara trabalhador E que te respeitasse Quando fosse na hora de dormir Tivesse lá junto com você Te apoiando E o teu marido Ele não quer nada com a vida Porque se ele fosse outro Ele fazia um curso De fotógrafo online Tentava se aperfeiçoar Pra editar vídeos Isso era um trabalho Pra ele Te levar, assim, uns lugares legais Pra gravar Pra fazer fotos Essas coisas assim Mas não, não Ele vive na ociosidade E você é conivente com isso Mas isso tem que vir dele Entendeu? Tem que vir dele Tava falando agora pra você Tinha arranjado um homem Um homem Que estaria com ela, gente Um homem de verdade Porque existe Ainda existe Um homem de verdade no mundo É Quando ela precisasse Estar ali com ela Ser um companheiro Mas não tinha Que ser o novinho Né? Tinha que ser daquele jeitinho Que você gosta, né? Que não precise eu falar aqui Porque senão vão dizer Que eu tô sendo racista Mas não tô Tô sendo só verdadeira Mas não Você quis essa vida pra você Por isso que Eu não tenho pena Não tenho pena de você, não Eu tenho dó Sabe? Eu queria que você Abrisse os olhos Antes que não fosse Tarde demais Todo mundo tá vendo O teu sofrimento E tá vendo As contradições Olha a história Da 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 Sobremesa Né, gente? De hoje Quem viu Sabe o que é Que eu tô falando Mas vamos Criar vergonha, né? Vamos Tenta dar um jeito Na tua vida Tenta conversar Se você diz Que eu acho que ama Ele Que eu acho que não é amor Tenta conversar com ele Manda Interna ele Tenta convencer ele Mas quando ele não quer Eu tô falando isso, gente Mas quando não quer Não tem jeito Não tem jeito Já conheci gente Que foi Ser internado, gente Amarrado Passou dois anos Na clínica Sem usar nada Assim que voltou A gente arranjou O emprego Na primeira semana Já foi pra lá Vocês sabem Onde que eu tô falando, né? É triste, gente É triste Mas é uma coisa Que tá acontecendo E a pessoa quer tampar O sol com a peneira E o que eu posso O que a gente Pode fazer Eu não, né? Que nessa época Que você casou Eu já não Não te seguia mais Eu já tinha abrido Meu olho com você Mas muitos de vocês Gente, avisaram Mas a pessoa Ficava com raiva Muitas pessoas Diziam que Vocês tinham inveja, né? Que vocês tinham inveja Porque ela tava feliz Ela tava plena Mas, gente Me inveja de quê? Me digam Me inveja de quê? E vocês podem anotarem, gente Eu não sei nem se eu posso falar isso aqui Porque agora o YouTube Tá com um monte de regras Ela ainda vai acabar com ele, gente É, vai sim Talvez Quando eles Forem abrir o olho Já seja tarde demais Porque o homem, gente Tá se acabando E ela também Ela fala que tá mais magra Por dieta Mas não é, gente Ela tá mais magra Por sofrimento Sofrimento emagrece Todo mundo sabe disso, né? Então as pessoas que engordam mais Tem outras que emagrecem Pois é E não venham me julgar Que eu tô com inveja Que eu não tenho por que ter inveja, gente Não tenho Eu tô querendo fazer esse vídeo Porque eu sei que ela tá vendo isso aí Isso sempre é bom, gente A gente ouvir as verdades Nem que as verdades doam Porque as pessoas que vivem lá com ela Só dizem o que faz ela feliz Entende? Não tem uma seguidora dela Que diga alguma coisa assim pra ela Não tem nenhuma Sempre elogios Essas coisas e tal Gente, já tá com 10 minutos Vou terminar o vídeo, tá bom? Beijão, tá? Espero que eu não tenha falado muito Fiquem com Deus Tchau, tchau 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 Tchau